Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Desta vez aqui é um vídeo falando sobre ferrugem ou oxidações de alguns metais no setor de informática. Por enquanto, entretanto, antes de começarmos o vídeo, considere se inscrever no canal e principalmente ativar as notificações e colocar em alto. E deixar executando algumas playlists. Assim que eu postar novos vídeos no canal, você já recebe as notificações. Porque alguns inscritos que já são há mais tempo inscritos no canal, informam que não estão recebendo notificações. Para esses inscritos que já estão há um ano, seis meses, não estão recebendo notificações, tira a inscrição do canal. Vai lá no... vem aqui no YouTube, no caso, né? Ou pesquisa aí no YouTube. Pesquisa aí o canal Gudo Oficial, tá? Clica aqui no canal, né? E tira a inscrição, né? Acha o canal, vem aqui na página. Claro, como eu sou o dono do canal, eu não consigo me inscrever no meu próprio canal. Gostaria muito, mas não consigo. Então, você tira a inscrição e se inscreve de novo. E daí ativa as notificações e agora dá pra colocar em alto, né? Aí assim ajuda o algoritmo aí do YouTube, né? E também deixa aquele like aí também, beleza? Não se esqueça de deixar também os comentários e me seguirem nas outras redes sociais. Tá tudo aí na descrição desse vídeo. Bom, nós vamos falar hoje do principal vilão aí, ou da principal vilã, né? O inimigo número um aí de peças não só de informática, mas de eletrônica de modo geral, tá? Que é o oxigênio. Pois é, galera. Em decorrência do oxigênio, do ar atmosférico, seja ele em estado líquido, gasoso ou sólido, ele causa aí uma reação química, né? Quando ele entra em contato aí com alguns metais, né? Ou seja, ferro, cobre, né? São os principais aí que oxidam e acabam gerando a ferrugem, tá? Eu coloquei aqui o termo, né? Da questão do que gera ferrugem. E a ferrugem, ela é o resultado da oxidação do ferro. Esse metal que entra em contato com o oxigênio, que está presente tanto na água quanto no ar. Oxida. E desta reação química surge a ferrugem que deteriora pouco a pouco o material original. Para evitar que as máquinas ou ferramentas e demais objetos do ferro, né? Se decomponham por causa da oxidação, é necessário evitar que eles entrem em contato com o oxigênio. O que, na informática, é impossível, já que existe oxigênio no ar. Porém, contudo, entretanto, né? É possível você não derrubar líquido, principalmente água, refrigerante ou, entre assas, urina de algum animal de estimação, seu pet. Isso eu falo por quê? Porque aqui, na Teclab, né? No grupo de comunidade aqui, o rapaz postou assim, Boa tarde, boa noite, galera. Notei que meu processador estava jogando, estava pegando 100 graus Celsius em pouco tempo de jogatina. Costumo jogar aí jogos como LoL, GTA e PUBG, mas acredito que esse não seja o real problema. O que vocês me recomendam fazer? Quer dizer, foi comprado na Shopping Info, o processador I3 mais o ar-cooler da Blizzard T3. Cara! A primeira recomendação é que, assim, se a compra está dentro da garantia, é entrar em contato com a garantia. A primeira recomendação absoluta é você entrar em contato, mandar as fotos e o pessoal da garantia tem que resolver isso daí. Segunda situação, eu não sei, de fato, como ocorreu esse problema aqui, tá? Dá para perceber aqui que não tem como você descobrir sem estar no ambiente e sem levar para uma análise laboratorial, tá? Porém, contudo, entretanto, existem usuários básicos, usuários avançados, usuários expertos, técnicos em informáticas, analista de informática e consultor de informática, depois vem donos de empresas, CEO, gerentes e etc. A informática existe um ramo bem grande. Porém, contudo, entretanto, né, se você for procurar o fato do que é informática por si só, é a informatização ou automação da informação. Porém, todas essas peças aqui, que compõem uma placa-mãe, são peças ou componentes eletrônicos, tá? E, em sua maioria, né, muitos desses componentes são banhados a ouro, né, para ter uma melhor condutividade elétrica e também metais, tá? Seja desde usado alumínio, ferro, cobre, tá? São os principais elementos aí, metais ferrosos ou não, tá? Ou que tenham uma degradação, como o cobre, por exemplo, né? Aqui também diz, ó. Por que que o cobre fica verde? E, novamente, aqui nós entramos aqui com o nosso principal inimigo aí, né? O oxigênio do ar e da água. Que, né, de novo, gera uma reação química e, né, desenvolve uma crosta esverdeada. Aí, assim, como que esse produto oxidou? O que que girou a ferrugem no seu computador? Cara, se eu não ver o teu computador e se você simplesmente falar, cara, eu só coloquei pasta térmica no computador e ele tá dessa maneira. Então, a gente tem um grande vilão aí que, aqui, por uma análise técnica, né, o que que acontece? Eu posso analisar que a pasta térmica que ele colocou aqui, né, provavelmente foi a grande causadora aí desse estrago, né, causado no seu dissipador de calor, no seu cooler e, como consequência, quase, talvez, na capinha protetora aqui, ou protetiva do chip do processador dele. Porque, aqui, ó, parece que caiu um pingo de oxidação aqui. Se isso daqui pegar na pinagem, cara, ainda bem que ela tem, né, um... o douradinho ali, ela é banhada a ouro, né? Pra quem não sabe, os pinos aí do socket, né, ou do soquete do processador na placa-mãe, esses pininhos são banhados a ouro, tá? Então, é por isso que, né, a oxidação ali, o ouro, ele é algo que demora pra oxidar, ou nunca oxida, né, senão, né, as pessoas iam casar aí, né, e o ouro ia ficar enferrujado, né, nas suas alianças, tá? Então, o que que acontece? Ele vai ter que limpar isso daqui com álcool isopropílico e vai ter que entrar em contato diretamente aí com o fornecedor da pasta térmica dele, tá? Segunda questão, nós percebemos que existe um cromo nesse equipamento, porém, contudo, entretanto, o que dá pra perceber claramente aqui que esse pode vir a ser um produto que estava com uma fabricação de baixa qualidade, isso se não for um produto pirata ou um produto falsificado. Isso acontece, tá? Infelizmente aí, né, tem pessoas que já tem esse cooler aí, Blizzard T2, que é da Cooler Master, né, infelizmente pode vir a acontecer que um produto falsificado tenha ocorrido isso, porém, gente, é química pura, entendeu? Aqui estragou, existem produtos que removem a ferrugem de metais, só que nesse caso aqui, minha sugestão como consultor é, entre em contato com a garantia e não tenta lixar, limar, resolver esse problema aqui, que, cara, ferrugem, uma vez que pegou ferrugem em um metal, você precisa lixar muito bem pra remover todos os traços de ferrugem, dar um banho com álcool isopropílico e cromar, entendeu? Nesse caso aqui, que é um alumínio aqui nessa lateral, né, ele não vai conseguir cromar na residência, entendeu? Ou seja, essa peça aqui, provavelmente, esmaltar ela também com uma tinta óleo ou com esmalte de unha, né, não seria viável, entendeu? Até porque aqui, ó, pegou nos parafusos, ó. Eu tenho uma ferramenta aqui que eu quero mostrar pra vocês, que é uma ponteira de uma parafusadeira elétrica que eu comprei, e essas ponteiras estão oxidando. Provavelmente não foi zincado essas pontas aqui. E a ferrugem, ela realmente acontece isso. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, porque não tem uma iluminação, vou tentar aproximar aqui, vamos ver. Foca, 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 foca. Foca! Estão vendo? Olha lá, ó. Estão vendo aqui, ó? Essa daqui é uma ponteira de metal. É um metal que era pra ser galvanizado, tá? Ou seja, os metais, muitos deles, recebem um banho que o pessoal chama de galvanização. Então você, né, depois que pega esse aço aqui, quem não sabe pra fazer o aço aí precisa colocar ferro, né, na mistura, pra deixar mais forte o material e mais duro, né, enrijecido, o aço ele também enferruja, né? Depende da qualidade do aço ali. Infelizmente ele enferruja. E o que que acontece aí? Como eu não tô lá, o grande causador aqui dessa ferrugem, cara, tá muito claro ali que, dado essa circunstância e ter até oxidado o cobre, cara, dos hatch pipes aqui, do cooler, né, do dissipador de calor, foi a pasta térmica. Ou a pasta térmica que ele aplicou tinha água, porque vocês vão falar, ah, mas parece que aquela pasta térmica dá em plasteque, parece até que o cara colocou com pasta de dente. Mas assim, dada essa situação aqui e a corrosidade e a oxidação que está acontecendo aqui, né, a primeira situação, eu não sei, mas olhando a foto, eu não tô lá, né, a pasta térmica causou isso daqui, entendeu? Segunda questão, né, que não dá pra ver porque não tem traços, digamos assim, de umidade a mais aqui em outros componentes. Podia vir a ser um hamster, né, que foi ali e fez um pipizinho, ou um porquinho da Índia, ou um cachorro. Pois é, galera, já aconteceu cada coisa aí com, né, situações, ou até mesmo formiga que foi ali, mas aqui tudo acredita ser com 99% de chance que foi a grande vilã aqui, a pasta térmica com água na composição, o que tá bem errado, que causou esse problema aí, né. Algo que às vezes também acontece, né, que seria o segundo vilão, é refrigeração extrema, tá. Como é que eu posso falar isso pra você? Se você tem uma temperatura abaixo dos 15 graus Celsius, né, ou 15, menos, não menos, mas assim, você tá lá com 15 graus, é... 15 graus centígrados, né, no seu dissipador de calor, é muito frio, entendeu? Então começa a condensar o oxigênio que está ali próximo, né, no ar, e começa a fazer gotículas de água, tá. Isso realmente também seria o segundo vilão, não é o caso, mas pode acontecer que você more em uma região muito úmida e muito fria, né. Como vocês podem ver aqui, eu tenho o Speed Fun, né. Nesse exato momento aqui, a minha temperatura local deve ser mais ou menos... Deixa eu ver aqui. Eu moro em Curitiba, tá. Temperatura em Curitiba. Vamos ver aqui. A temperatura em Curitiba, nesse momento, são 19 graus Celsius. Ou seja, a temperatura do meu ambiente é mais ou menos isso. E a umidade lá fora, não, aqui dentro de casa está em 77%, né, que está chovendo. Então aqui, se meu computador estivesse lá fora, na garagem, né, em um ambiente extremamente úmido, a umidade do ar, simplesmente, né, ia entrar dentro ali do meu computador, ia oxidar tudo, ia virar um Huawei. mas a média ambiente aqui, a gente pode determinar que está 19 graus Celsius aqui. Então, o que que eu faço? Eu tiro a temperatura aqui, ó, do meus cores, meu processador está na margem dos 30, a minha placa de vídeo está na faixa dos 40, isso daqui é bom, né. Ah, mas eu gostaria que meu processador estivesse ali com 15 graus Celsius. Cara, se tem o processador, você pega lá o SpeedFan da vida, né, vocês já viram o que que acontece quando a pessoa faz overclock, ou seja, não é ideal deixar tão baixo a temperatura, claro, quanto menor é óbvio, mas você tem que ter ali a média de estar acima, pelo menos, eu considero uma média legal, 20 graus pra, né, deixar ali no mínimo. Se seu processador, sua placa de vídeo, chega a uma temperatura de 15 graus Celsius, ou 15 graus centígrados, né, caras, aí você pode ter condensação do ar, ou seja, o ar ao redor pode começar a ficar mais gelado e vocês têm aquele efeito, né, que tem no congelador de vocês da geladeira, né, ou até dentro de um automóvel, quando o ar, né, de dentro ou de fora do automóvel tá mais frio e que começa a formar gotículas, né, ali no vidro do automóvel, tá, então você tem que tomar muito cuidado que não pode ficar tão frio assim, porque senão existe a condensação do ar e daí quando condensa, ele pega o oxigênio gasoso, né, tá tão frio que começa a fazer gotículas de água ali, né, nos seus componentes eletrônicos, a sua placa-mãe acaba acontecendo. Não é o caso aqui, não deve ter ficado tão frio assim, né, mas a pasta térmica que esse rapaz colocou, infelizmente, acabou causando aí essa ferrugem, essa oxidação no dissipador de calor. Ah, Guido, mas agora o que ele tem que fazer? Primeiro, é entrar em contato com a garantia. Se a pasta térmica que ele comprou veio da mesma origem, né, aí ele vai ter que resolver isso. Segundo, provavelmente a garantia não vai ser acionada, a não ser que, né, o pessoal ali da InfoShop, ele foi da InfoShop que ele falou aqui, da ShopInfo que vendeu pra ele ali, né, não deve ser essa essa pasta térmica, às vezes, se tá aqui direto, já que alguns dissipadores já vêm com a própria pasta térmica aqui, né. Então, assim, é umidade, cara, molhou, oxidou, já era, perdeu. Ah, mas ele vai perder aqui o dissipador de calor? Cara, se ele conseguir fazer uma limpeza perfeita de tirar toda essa ferrugem aqui, porque, assim, o que acontece? Uma vez que deu ferrugem, ele tem que passar lixa. Vai ficar feio, vai ficar mais sensível ao oxigênio. Aí ele vai ter que, digamos, dar um jeito de comprar outras peças aqui, porque dá pra ver que é pelo parafuso, esse parafuso aqui, né, mesma coisa. Porque uma vez que a ferrugem esteja instaurada em uma peça metálica, cara, é muito chato de você limpar e... Mas é possível, entendeu? Que nem eu tô falando. Cara, usa aí removedor de ferrugem, né, usa álcool isopropílico, uma lixa fina, que eu acho que é a 2000, se eu não me engano, ou a 1800, pra lixar certinho isso daqui. E daí ele consegue, pelo menos, fazer uma utilização e compra uma pasta térmica aí de qualidade. A Implastec é uma pasta térmica de qualidade? É. Entendeu? A não ser que ele tenha jogado água dentro da pasta térmica e feito uma mistura ali. Eu não sei o que ele jogou na pasta térmica dele pra acontecer isso. Eu já usei pasta térmica da Implastec vencida por um ano. E não tinha isso de ferrúrgica. Hoje em dia eu uso pasta térmica de qualidade, que é um pouco, tem um valor aí, né, mais alto, né. A última pasta térmica aí, é o que eu tenho hoje aí, é a Master Nanogel, tá. Né, que é da Cooler Master, que é essa pastinha aqui, que tem a melhor condutividade térmica aí. Porém, a Grizzly, né, que é a Grizzly Creonaut de 60 gramas, também aí, tá superando essa pasta térmica aí, né, porque ela simplesmente tem, é, mais condutividade térmica, acho que tá em 14, e a que eu uso é 12. Mas, cara, é perfeito, entendeu? Aqui, ó, a Thermal Grizzly, ela tem 12.5, de condutividade térmica. Isso é porque, pra pessoa que, né, PC gamer, etc, e tudo mais, tá. Então, essas são as questões aí. Ah, mas eu posso usar em Plastec se eu não for gamer e não jogo? Cara, pode, não tem problema nenhum. Posso usar uma Artic Silver? Pode, não tem problema nenhum. Entendeu? Contanto que você compre uma pasta térmica de uma procedência segura, né, a gente pode ver aqui, a pasta térmica. Cara, geralmente é 5 gramas, né, pasta térmica é 5 gramas. Vem aqui, né, na, a Kabum não está me patrocinando, mas você pode verificar e comprar uma pasta térmica de aplicação única. Entendeu? Contanto que ela tenha uma boa procedência. Tá? Então, assim, pasta térmica pra gamers, o que que eu recomendo? Cara, tem a Artic Silver, tem a Master Nanogel, tem a, a, como é que é o nome daquela que a PCS fez lá, que eu até fiz um vídeo porque eles bugaram a pasta térmica que ficou manhaca, que eu não lembro agora o nome, da bendita, da pasta térmica, a Gelity, tá? Mas a Gelity brasileira, não, essa da PCS vem ressecada, eu não gostei, então, essa eu não recomendo. Aí, paciência. Tá? Ah, mas eu comprei a pasta térmica na loja ali, da Kabum, e aconteceu isso. Cara, reclama, mano, entendeu? Porque se você for processar uma empresa assim, você vai gastar com advogado, só teve dano material, mimimi, 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 blá 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 blá. Ah, mas a pasta térmica da Impostarec é boa. Olha, cara, eu sempre usei, nunca tive problema com ela. Só que a minha temperatura, né, com o... chegava ali na casa dos 60 graus. Eu usei a Master Nano e agora a temperatura não passa dos 40. Isso jogando, fazendo string, etc. Então, assim, essa pasta térmica MD9 é uma situação que eu não conheço, né, mas, olha, é da Implastec, mas eu já fui pesquisar sobre a condutividade térmica dela e é aquela padrãozinha, 0.4, entendeu? Sabe? Mas, assim, gente, usem pasta térmica. A pasta térmica é especial para isso, entendeu? Simples assim. Sabe? Olha, tem a pasta térmica agora da Corsair também, da Deepcool, né, aí vocês verifiquem sempre aqui, qual que é a condutividade térmica, 3.8. Ah, mas eu moro numa região que é 30 graus centígridos, 30 graus Celsius, desculpa, centígridos é quando está queimando, Celsius é o ideal. Eu moro aqui, sei lá, 40 graus a temperatura ambiente, ou seja, teu computador já vai estar a 40 graus, aí passa a térmica que não faz milagre, entendeu? Porque o modus operandi de um processador, né, pelo menos depende de cada processador, eu tenho um insete aqui de sexta geração, onde a faixa do meu processador é sempre, né, em idle, aqui como vocês podem ver, é na média de 15 graus, tá, porque aqui eu não estou jogando, eu não estou fazendo nada, então assim, eu tenho 20 graus mais 10 do processador, ou seja, 20 graus da minha temperatura ambiente, e meu processador aqui está só 10 graus quente, porque está dissipando para o dissipador calor para o cooler, então, a temperatura geral é 30, ah, mas eu posso estressar ele e deixar ele aqui, quer ver, cadê o GPU-Z? Vamos lá pegar o GPU-Z e vamos estressar ele aqui, o GPU-Z está em algum lugar, então assim, o vídeo se encerra por aqui, né, se você não for inscrito no canal, pense e se inscreva, né, para acompanhar aí nossos demais vídeos, o que eu queria falar para vocês era isso, infelizmente, aquilo dali, com referência à questão de oxidação, existem produtos, é lixo, mas, primeiro, entre em contato com a garantia, principalmente com a garantia da pasta térmica, vê a procedência, isso se ele não utilizou a pasta de dentro, mas acho que não, né, então vamos lá, vamos estressar aqui o processador, né, o processador ele está trabalhando, já bateu os 40 graus aqui na temp, na core, ele está subindo, o meu aqui é o core, né, deixa eu ver, cadê, ops, aqui, deixa eu ir aqui para configurar, aqui tem mais exato, eu gosto dessa parte aqui, olha lá, 42, 45, né, ele está ali utilizando 100%, entendeu, então assim, se eu estiver estressando o meu processador, ele chega nessa margem, isso porque a fã gira, gira mais rápido também, então vocês estão vendo aí, está 100% da fã, e a temperatura não está passando aí dos 50 graus Celsius, ou seja, se eu estiver jogando algum game que seja extremamente pesado, que use todos os núcleos, né, para você ver, ah, mas qual que é o cooler que você usa? cara, eu uso um cooler master 212x, tá, e a temperatura não passa disso, entendeu, ah, mas e se eu estiver ali com a minha temperatura ambiente, eu também regulei a temperatura da minha fã, né, na BIOS, eu fiz a configuração, mas aí eu já falo para vocês pegarem um técnico de informática, um consultor de informática, que não vão sair mexendo aí na velocidade da fã e etc, porque vocês podem acabar vir a fazendo algum problema, se você é um usuário básico, tá, se você for um usuário expert e já manja, problema seu, você faz o que você quiser, mas, né, existe também aqui a questão do MSC Afterburn, que eu utilizo para GPU, né, aqui, ó, habilitar, eu habilito o controle da GPU, tá, pelo MSC Afterburn, porque na BIOS não dá, mas na BIOS da sua placa, amanhã você vai fuçar lá, e você vai ter esse mesmo gráfico, pelo menos na minha placa amanhã é assim, ou seja, quando a temperatura da minha placa de vídeo chega a 30 graus, a ventoinha da placa de vídeo gira 40%, se chegar a 50 vai girar 60%, se chegar ali na casa dos 75 graus, já vai estar girando aí a ventoinha a 80 graus, é, a 80%, e assim sucessivamente até a hora que chegar a 90 graus e girar 100% da, e tiver um problema aí realmente de superaquecimento, tá, então, o MSC Afterburn eu uso para controlar as ventoinhas a fã da placa de vídeo, e o programa da BIOS mesmo, eu configuro aí para regular a velocidade das ventoinhas, porque o SpeedFan ele não conversa com a minha paca mãe, então eu não consigo controlar a velocidade das minhas fãs pelo SpeedFan, que deveria funcionar, mas infelizmente não funciona, eu não, né, não utilizo aí, só estou mostrando para vocês aqui, né, quer ver, cadê, 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 cadê o teste de estresse, aqui ó, né, ah, mas pelo CPU-Z dá para ver, é, a velocidade que está a fã aqui, né, deixa eu ver se eu acho aqui em algum lugar, porque eu também não mexo muito, aqui está a velocidade dos cores, blá 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 blá, deveria estar mostrando aqui a velocidade das ventoinhas, né, ali está, está usando 100%, você está em, eu, quarks, 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 velocidade da memória, não, aqui é da placa gráfica, não, é multistrelhas, não, não tem aqui qual que é a velocidade da, da fã, aqui também não tem, só tem que estar estressando, ó, a velocidade, processador está usando, está over colocado, e ele não passa aí de 45 graus, 46, essa é a média aí, para o processador, o que é um negócio muito bom, né, até porque ele tem um TDP ali de 95, se não me engano, esse processador, não passa, só que eu gostaria muito de mostrar para vocês, a velocidade que está rodando, o RPM da ventoinha, para ter uma noção aí, mas enfim, acho que aqui a temperatura, deixa eu ver, ah, aqui ó, Fã Speeds, ó, ele não, ele não conversa com, né, infelizmente não conversa por algum motivo, ou alguma configuração, mas vamos parar aqui o teste de estresse, então assim, subiu 25 graus, o meu, né, estresse aí, não foi tanto assim, então dá para ter uma noção legal aí, que meu processador mesmo estressado, ele vai atingir aí apenas 30 graus, porque é Fã e o dissipador de calor, e a pasta térmica são muito boas, então eu uso Air, ah, mas aqui a temperatura, eu moro aqui no Nordeste, minha temperatura chega a 40 graus da temperatura ambiente, será que chega mesmo, quer que eu cheguei? Temperatura, vamos ver, o Norte, não, Norte da Itália não, né, cara, Norte do Brasil, podem chegar a 35 graus, cara, é pouco, porque daí tua fã vai girar mais lá, tem gente que tipo, puxa a ar quente e joga para dentro do computador, o que eu acho bizarro para caramba, cara, mas, né, vamos ver a temperatura em São Paulo agora, nossa, vamos ver, São Paulo eu acho um lugar quente também, mas enfim, ó, 22, ah, sei lá, cara, Pernambuco, qual é a temperatura em Pernambuco? Cadê a temperatura em Pernambuco? Previsão de tempo agora em Recife, ah, é Recife, né, não é Pernambuco, ó, 30 graus, aqui em Curitiba já chegou a ter essa temperatura ambiente de 30 graus, mento, foi 25, mas mesmo assim, né, aí aqui tem o Cooler Master, que seria o que eu uso, é esse daqui, cara, o melhor, não é o Evo, é o X, o Evo, como é que eu faço para escolher um Cooler, né, eu primeiro pesquisei em alguns vídeos, tá, e o que que eu vejo, é a, os hatch pipes embaixo, tá, eu prefiro todos unidos assim, milimetricamente, esse tipo de hatch pipes aqui, pelo cobre, eu não gosto daqueles que tem o espaçamento de alumínio, cobre, ah, dá na mesa, não, não dá, entendeu, eu já tive, não dá na mesa, por incrível que pareça, a dissipação ali, meio que mistura, aqui eu sei que vai 100% para o cobre, entendeu, e o cobre é o melhor condutor de calor depois do ouro, né, mas, né, fazer um, condutor térmico, né, fazer um dissipador de calor de ouro, o cara vai me custar uma fortuna aí, né, melhor utilizar o cobre e alumínio, tá, por enquanto, entretanto, esse cooler, ele não existe mais, aí a venda, né, o cooler master hyper, né, o cooler, é o, hiper 212, tá, esse cooler aqui, para vender, ele não existe mais a venda, ele é um cooler antigo, mas, quem venho para substituir ele, né, que, se não me falha a memória, que tem o mesmo sistema que eu posso recomendar, para vocês, ah, mas eu tenho da Deep Cooler, tá, isso são coolers air, tá, air, né, deixa eu ver aqui, cooler master, ah, cara, tem que ser cooler mesmo, cooler, ah, não, mas eu posso vir nos filtros aqui, caramba, já estou finalizando o vídeo, pessoal, marcas da cooler master, beleza, o que que eu quero, eu quero cooler, dissipador de calor, fan, ventoinha, o processador MD Intel, o HR, se eu não me engano, esse HR 11R, deixa eu dar uma olhada aqui, ah, mas custa 100 reais, cara, funciona, entendeu, aí você tem que ver review e análise, só que assim, funciona só se tiver atrelado a uma boa pasta térmica, com uma boa condutividade térmica, eu não gosto de usar water cooler, não gosto, cara, porque, para mim é assim, água e componente eletrônico não se mistura, é sabe que nem azeite e óleo, ah, outra coisa também, vocês podem usar aqueles gabinete com óleo sintético, daí vocês não precisam de um dissipador, mas enfim, cadê o dissipador bendito, colher para precisador de cooler master, ah, esse daqui é bem rebinho, olha o tamanho disso, mano, ah, outra coisa que interfere bastante também é a quantidade de plaqueta de alumínio, né, e os redpipes encostando ali, tá, esse daqui eu quero pegar o nome dele, também a posição ou, o tipo de instalação, tá, mas, quer ver, hyper, eu quero ver, não análise, eu quero ver embaixo dele, eu preciso ver como é que é, aqui ó, não serve, eu não compraria esse daqui, tá vendo, não serve porque, a imagem dele me mostra, né, que ele, cadê uma imagem melhor, ó, ele tem esses vão aqui de alumínio, para mim não presta, desculpa, quem tem, tem uma, né, eu não uso, entendeu, eu não uso, aí aqui, meu processador FX 6300 não passa de 50 graus jogando, eu não compraria, não sei da onde que esse cara mora, não sei da onde ele é, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, ó, Rio de Janeiro é um lugar que tem temperaturas altas, cuja de eficiente, mantém a temperatura em 45, uso normal no extremo, dificilmente passa de 60, Minas Gerais também é um lugar quente, então assim, eu não recomendo esse, eu, é uma questão de gosto, tá, aí você tem o HR 12, você tem o HR 11, vamos ver qual que é a diferença aqui, eu só recomendo isso para vocês, tá, e é claro, uma boa pasta térmica ali, que é a Creenout, né, ou, ah, ah, já estava lá nos coolers lá, cara, da Cooler Master, por que que eu prefiro a Cooler Master, cara, eu nunca tive problema com a Cooler Master, se você teve problema com a Cooler Master, vai de dificuldade, entendeu, esse é o HR 411, também não presta, para mim não serve, ó, não serve, então voltamos, ah, mas você vai ver todo o catálogo da Cooler Master e tal, cara, por que que não voltou, mano, tá maluco, e quem voltar, meu Deus, aí tem o HR 410, mas daí fica melhor verificar aqui, entra no site da Cooler Master, Coolers, óbvio, né, e daí vê o cooler para o, porque aqui é socket AMD e tal, então tem que ver se, é, né, seu cooler galeria, aqui, ó, não serve, para mim, não serve, entendeu, aí aqui você vem aqui em produtos, Coolers a ar, porque depois você vai ver o preço, entendeu, aqui já fica mais fácil, porque você vê o preço, mais ou menos quanto você vai gastar em um cooler bom, claro, que as peças hoje em dia estão, bem, não acessível, né, infelizmente, lembrando que você não precisa também ter um radiador de carro no seu, né, aqui dá para ver que são quatro, ah, esse negócio de edição branca, cara, é tudo bullshit, tá, daí não, aqui são duas fãs, não precisa, desnecessário, edição preta do, desnecessário também, RGB desnecessário, ah, cara, aqui o 410 a gente já viu, cara, não tem realmente o 212, mas eles não fabricam, olha, lamentável, cara, quatro hatch pipes, ó o Gemini aqui, nossa, eles não fazem mais nenhum próximo, olha gente, daí eu sinto muito, só lamento para vocês, mas o vídeo ficou grande, olha lá, também é separado, não presta, para mim não, quer dizer, funciona, né, mas eu não gosto, entendeu, na minha cabeça, não, cara, aí você vem aqui, o Master Air Pro, lembrando que não pode ser um cooler, uma fã pesada, tá, adição, edição Estados Unidos, ó, o Hyper aqui, ó, 212, mas é difícil você comprar, né, e tem os, ah, o Hyper Evo, eu não curti o Hyper Evo, tá, eu vi como que ele é embaixo, e o pessoal também critica ele, falando que ele não refrigera, é bem problemático, né, mas, ó, ele tem junto, tá vendo, ele tem as ligações junto, mas o pessoal não sei porquê, eu vi vídeos dele, onde o cara fez overclock a 4.7, eu acho, e não rolou, entendeu, não sei o que que aconteceu, mas, o pessoal não, não curte, tá, mas vamos voltar aqui pro que tá dentro, né, do seu, dentro do seu bolso aqui, entendeu, e aí galera, é algo simples, não comprem só por comprar, vejam análises da temperatura ambiente da pessoa, vejam, né, a nota, da galera aqui e tudo mais, e se realmente funciona e é funcional pra vocês, eu preferi o Hyper 212 X, por pesquisar, entendeu, e claro, uma boa pasta térmica aí, que é a Cronaut ou a Master Nano, entendeu, se você quer realmente ter uma excelente refrigeração, tá, excelente, e, realmente que nem a gente, com a, com a, em Plastec, chegava a 60 graus Celsius, agora, com a Nano, cara, vocês viram que não passa de 45, então, uma boa pasta térmica faz total diferença aí, e também um bom, é, cooler pra vocês, tá, não vou conseguir achar aqui o recomendado, eu recomendo que vocês comprem quando tem esse, esse tipo de base, não, não, esse daqui muito menos, tá louco, não é, se você mora num, num lugar quente, infelizmente, o Hyper 212 não tá aí, né, existe aqui outro que, Hyper T4, nossa, tem uns Red Pipe meio misturadão aqui, né, mas, enfim, acho que eles não vão ter mais o, que triste isso, triste mesmo, fan Blackverse, não, eles não vão ter mais o 212, e o, quem que substitui o 212, né, vamos aqui, é, outros Air também, que o pessoal fala muito bem, só que é muito caro, que é da Noctua, da Noctua, Noctua, D15, ué, aqui da Noctua, os, é tudo na casa dos 800 reais, cara, então assim, mano, é muito caro, então assim, não vale a pena, entendeu, e é um trambolho também, negócio gigante, que, cara, não, não dá, mano, infelizmente, pra mim, não, não rola, mas, no momento é isso, é, melhor cooler, Air 2020, melhor Air cooler de 2020, com preços acessíveis, né, aqui, ó, aí vocês podem ver, que nem, que nem eu falei pra vocês, aqui, ó, eu não gosto, do, de coolers, quando eles tem essa separação, funciona, funciona, entendeu, mas vejam análises, eu não gosto, eu, eu, voodoo, não gosto, de quando é assim, entendeu, eu não gosto, eu não gosto, eu prefiro que eles sejam bem, unidos, tá, jípico, storm, nossa, demônio, storm, cara, por que que eles criam um negócio tão grande assim, cara, olha o tamanho desse negócio aqui, é, cadê o, o, aqui de ponto cabeça, ah, ele já tem uma base diferente, ó, aí, vocês vão ter que ver a análise revista daqui, não tem base de cobre, é cromado, aí, não é problema meu, entendeu, eu tô só falando que eu prefiro com base nas minhas pesquisas, tá, se eu fosse recomendar pra vocês, recomendaria o, com base na análise, só isso, cara, eu só recomendaria pra vocês com base em análise, de colocar um cooler, aqui, ó, esse daqui, por exemplo, versus, típico game max, ô, jesus, tá dando problema no meu dns, sério, mano, não sou um robô, cara, saco como acontece isso, então, as recomendações finais, ah, esse daqui é bem pequenininho mesmo, interessante, aqui, aí está o game max 400, é esse mesmo, game max 400, é, ó, ele é separado também, ó, tá vendo, aí, o que que acontece, nessa daqui dos melhores, eles têm a temperatura média, mas não informam qual é a pasta térmica, entendeu, eles informam ali, mais ou menos, a média, né, do, que chega, quer ver, cadê, tem aqui o Google, cara, ah, não tem, hum, nocturnal, aqui, não fala, o nome assusta, e não é pra menos, é robusto, potente, um dos melhores, arco de mercado do mundo, com baixo ruído, e dissipador de alumínio, eficaz, e dá, olha, não sei se é verdade, entendeu, tem uma ventunha de 14, por 26, e é compatível, com vários sockets, o Master Air Pro, mas isso daqui, é bem caro, eu já vi isso daqui, é caro, e duas famas, é um trambolho, é da Cooler Master, ó, mas ele, de novo, tem aí a, selada, tá vendo, hehehe, só que eu acho um exagero, op, ué, sério, 289, ah, tá esgotado, que sorte, hein, mas, na minha opinião, é muito um trambolho desse, daqui, por esse valor, entendeu, na minha humilde opinião, cara, 500 reais, pra dar num cooler, é muito gigante, né, aqui, no White Spectatic, aqui daí, tem o pessoal, é, mostrando, os testes com temperatura, não sei que pasta térmica, o, o pessoal utiliza, é, mas é muito gigante, cara, e desnecessário, então, vejo alguns, da família Hyper X, ou Hyper X, na verdade, ah, legal, aqui tem a questão das temperaturas, 1,7, ó, overclockado, né, temperatura ambiente, ó, de 20 graus Celsius, isso é muito bom, então, assim, pesquisem sempre, galera, e não fiquem com medo, eu só não sei, aqui, ó, cooler Master, ah, Master Liquid, blá, 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 chegou a 70, caramba, tá jogando, cara, você overclockou mesmo, né, overclock quase é 5.0, 4.8, nossa, meu chegou a 4, meu é 3.7, caramba, interessante, diferente também, mas, enfim, aqui só não fala qual que é a pasta térmica que ele usou, porque é um problema, entendeu, se a pessoa fala assim, ah, né, whatever, sabe, no estresse do aí da teste, ah, o clock do teu processador, por isso que eu falei, cara, depende do seu processador, entendeu, cooler Master, blá, 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 não diz qual que é a pasta térmica, por quê? Porque a pasta térmica é o melhor, né, quando it, mas se, chegou a 70, né, é algo bem louco mesmo, enfim, eu achei um trambolho, cara, não compraria, agora, esse outro aqui, que estranho, 280 reais, ah, mas no mercado livre o produto não existe, óbvio, né, por que não volta, net info, em estoque, interessante, vamos ver, não, caro, né, cara, aí, a gente vem aqui, joga aqui, faz a análise, um box, como instalar, no, 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 aqui, review, pronto, deixa sem som, de novo, a gente não sabe qual que é a pasta térmica, blá, 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 tá mais barato que o outro lá, cara, cadê a temperatura, aqui, bum, olha lá, isso é legal, de procura, ó, uma fã, em idle, ó, 51 não passou, em overclock, 60, toda vez que você usar overclock, vai subir a temperatura, legal, mas ele também não informa aqui, qual que é a temperatura no local, né, ah, e olha o que que é o melhor de tudo aqui, ele já tem a comparação aqui, ó, com alguns, tá, só que eu vou deixar esse vídeo na descrição, né, aqui, ele usou uma fã, com duas fãs, você ganhou dois graus, mas, eu não acho necessário, sem fãs, é óbvio, né, sem fã nenhum, aí, de novo, não diz qual que é a pasta térmica, ele falou qual que é a pasta térmica, aqui, ah, ah, ele usou, não falou, que triste, aí, ele usou contra, aqui, provavelmente, a water cooler, que ele falou ali, que usou water cooler, cooler mais cedo, em auto e custom build, water cooler e loop, tá vendo, então assim, com o water cooler, o que acontece, quando está em overclock, chega a mesma coisa com o ar, então, de novo, é, para que o water cooler, para molhar, né, não conheço, então assim, hoje em dia, recomendações aí, o Deep Cool aqui, interessante, é menos trambolho, provavelmente, dá para ver as fotos, desse treco instalado, aqui, no seu gabinete, não, é trambolho, cara, é, vai, só pela fã, ter vindo para frente, ter, um, dois, três, quatro, cinco, seis, caraca, cara, seis hit pipes, é muita coisa, é que ele tem, profundidade, né, aí, vocês podem fazer, as pesquisas de vocês, vou deixar vocês, pensarem um pouco, aqui, o cara faz o Noctua NH, tem aqui, aqui, o Noctua, a mesma coisa, 64, e com uma fã, o Lucifer, a mesma coisa, então, complica, meu filho, e o outro aqui, que eu quero, cadê o favoritinho, aqui da galera, esse cara aqui, o favoritinho, ele vai colocar direto, o review, né, comparativos, blá, 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 cadê review, melhor cooler, blá, 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 coisa do benefício, blá, 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 hr, não, esse é o 12, caro, não, comparativos, blá, cara, cadê o 12, aqui, unboxing, testes, cara, essa temperatura, bom, nossa, uma raiva que eu não, cpu estressado, cores, cadê a temperatura, nossa, eu tô cegaço, cores, 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 corrente, mínimo, máximo, average, cara, aqui, cpu, chegou no máximo em 80, meu deus, cara, tá bom, trabalhando em 77, estressado, é, daí, realmente, não, realmente, mas, quer o tamanho do, ah, ele é pequeno, ó, ele é pequeno, aqui, uma fãzinha e tal, mas, de novo, não sabemos qual é a pasta térmica, cara, porque, que nem eu falei pra vocês, eu ganhei 30 graus, só pela pasta térmica, bizarro, né, aqui, cpu idle, máximo 75, mas, provavelmente, vai subir essa temperatura, cara, tem alguma coisa muito, estranha, porque, daí, ele estressa o processador, e chega a 80, cara, que o processador é estressado, eu acho muito, 85 graus, computador estressado, ah, mas, peraí, qual processador aqui é, mano, ops, peraí, volto, 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 Ah, é um Ryzen 5 Qual que é o clock? Cadê, 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 cadê Cara, 4.0, mano Tá alta essa temperatura, hein? Minha estresse Eu achei alto Mas o melhor custo-benefício pra você Que não vai ficar estressando O seu computador Não vai passar aí dos, né? Ah, mas eu vou Overclockar, cara, nenhum jogo vai usar 100% do teu processador Ficou claro, velho Bonito de maneira Já vem com a pasta térmica Gelmaker que sobra pra mais aplicações Ah, isso é bom Reduziu mais de 30 graus no processador É, isso é bem legal Que realmente é o que cumpre, entendeu Então, assim, custo-benefício Né Se você não quiser gastar aí Cadê Com o nosso jovenzinho satânico Aqui Cadê, aqui Verde Que custa 289 Né Então você pode comparar aí Que um processador aí Na Kabum Tá 140 reais 140 Caraca, mano Porra Legal E entregam a mesma temperatura Interessante É o 12 Ah, mas eu não vi se era junto Esse daqui Porque eu prefiro junto Mas enfim Já vi que não temos Né Aí vocês façam a pesquisa de vocês Né Vejam Certinho A questão ali É claro que vocês vão pagar mais Mas vocês vão ter, né Uma vantagem Eu só não gostei aqui Porque o dissipador de calor Não é de cobre, cara Frustrado Mas aí pagar 300 reais Ou seja Você vai pagar o dobro do preço Né Num Num dissipador Que é um trambolho Cara Porque é muito grande E ele vai te entregar Uma temperatura boa Né Mas Desculpa Pra mim Eu não sei não Cara Agora Com o fãs Eu queria achar o 12R Cara Porque não tem mais o Hyper Né Aqui tem o Hyper T4 Mas acho que o Hyper T4 É zoadinho Ou ele tá Cadê Vira pra mim aqui Ah não Ele tem a separação Mas é que acho que provavelmente Ele não vai É Ele não vai mostrar Então vocês vão ter que procurar Aí O A temperatura Do Desse Da Cooler Master Porque 75 em Overclock Cara Tá alto Mas Provavelmente você não vai jogar Com o processador 100% da hora Né A não ser que Que nem eu falei pra vocês A não ser que Seja Um processador Que já é quente Mas as vezes assim Que era Passa térmica Ó Passa térmica Branca Cadê Tem temperatura Cadê Ops Cadê os graus Celsius Meu querido Ah Chegou a Olha lá 50 50 30 Nem sei que número 50 50 E depois vai depender Também da velocidade Que você regula Da tua fã E tudo mais Então cara Tudo interfere Pra diminuir a temperatura Com coolers Mas é isso Façam os vídeos Façam o que eu fiz agora Boa sorte Tomem cuidado Com a pasta térmica Pra não enferrujar E é isso Beleza Um forte abraço E fui Tomem cuidado Tomem cuidado Tomem cuidado